Música Vindo da Argentina, o ator e comediante arrancou boas gargalhadas de jovens, crianças e adultos que acompanharam a apresentação na manhã desta quarta em Maracajá. A iniciativa é do Cirquinho do Revirado em parceria com entidades e prefeituras. Peças que estão levando muita alegria para os municípios da região. Para o braço! Para o braço! Ae, isso, ae! As outras administrações também já tinham trazido em outros anos, já tinham feito parceria com o Cirquinho do Revirado. E esse ano o nosso prefeito, Arlindo Rocha, ele continuou com essa parceria com o Cirquinho do Revirado. Só que tem uma novidade esse ano, alguns grupos internacionais, inclusive agora de manhã, é um grupo da Argentina que está apresentando, é Um Sorriso Vale Mais Que Mil Palavras. Então, à tarde, a gente também vai ter uma outra apresentação internacional. O diferencial esse ano é isso. Mas o Cirquinho do Revirado, eles têm um grupo muito bom, que diverte, encanta adultos e crianças, né? Então, essa parceria é bem importante por isso, para que a gente possa levar um pouquinho de alegria para os nossos alunos. E veio muita gente a assistir a apresentação, que foi no Centro Esportivo do município. Uma das parcerias neste projeto é com a Unesc, que está levando pessoas com deficiências físicas e intelectuais para assistir às peças pelos municípios da MESC e ANREC. Essas pessoas com deficiência têm o direito à cultura garantido. E essa é a forma principal da parceria da Unesc e do CER e o Cirquinho do Revirado. Além de maracajá, outros municípios já foram contemplados com essa ação? Sim, a Unesc e o CER, eles atendem, nós atendemos os 27 municípios da região, ANREC e AMESC. E é uma forma de visibilizar, né, o serviço, a universidade, que é comunitária. Você que quer, assim como essa turma, rir um pouco nessa quarta-feira, tem mais teatro à tarde em Maracajá. Também tem, a partir das 15 horas, uma outra apresentação e todos estão convidados. A MESC, a MESC, a MESC.